A queda da inflação, dos juros e a melhoria da confiança dos consumidores, somada à liberação de saques das contas inativas do FGTS, já vem mostrando resultado nas vendas. Segundo a Serasa Experian, empresa que avalia o crédito dos consumidores, ocorreu um aumento de 0,6% na atividade comercial em março, na comparação com fevereiro. Março foi quando começou o calendário de pagamentos. A Associação Brasileira de Supermercados também registrou elevação no consumo em março, quando comparado com fevereiro. De acordo com a Abras, as compras se ampliaram no período 4,49%. A gente já percebeu isso nas comemorações da Páscoa, nas comemorações do Dia das Mães, uma melhoria de atividades de compra por parte dos consumidores. É um volume extremamente, acho que superou inclusive a expectativa do governo. Então é um movimento grande, que pode significar, segundo alguns estudos da Federação de São Paulo, da CNC, um crescimento do comércio da ordem de 2,4%. O último balanço da Caixa Econômica Federal da semana passada registra que 24 bilhões e 400 milhões de reais já foram sacados das contas inativas do FGTS. O valor representa 55% do que o governo espera liberar até o fim de julho, quando se encerra o calendário de saques. Até lá, a estimativa é que mais do que 30 milhões de pessoas saquem o dinheiro. Em junho, vai ter direito ao saque quem nasceu nos meses de setembro, outubro e novembro. E em julho, quem nasceu em dezembro. Os saques se encerram em 31 de julho. A data também é o limite para quem ainda não resgatou os recursos e já fez aniversário nos meses anteriores. Pode sacar os valores das contas inativas quem teve o contrato de trabalho encerrado até dezembro de 2015. Fábio tem esta loja de semijóias em Brasília. Dois anos atrás, quase 2 mil pessoas, em média, passavam pelo local por mês. Com a crise, a procura caiu. Mas desde março, segundo o Fábio, o movimento vem aumentando. A gente já teve uma percepção, é sensível. Essa movimentação não é feita de imediato, mas a gente já conseguiu perceber que tem mais gente na rua, tem mais gente disposta a consumir. Muitas pessoas utilizaram esse dinheiro também para recuperar o seu crédito. Então, quando as pessoas recuperam o crédito, elas ficam mais propensas a consumir também. Então, para o mercado é interessante. Boa noite.